Hoje, rapaziada, é o dia que oficialmente eu vou me mudar pra casa Hunters. Eu já estou morando aqui faz uma semana, porém, eu ainda não dormi nem um dia aqui, mano. Eu literalmente só tava vindo aqui gravar e voltando pro meu apartamento pra dormir lá. Então, basicamente, eu ainda não estava morando aqui de dormir, realmente. Porque meu quarto ainda não estava pronto, mas agora eu já finalizei o meu quarto novo. E olha só como que ficou esse quarto, o bagulho ficou absurdo. Olha esse teto, mano, olha essas paradas, olha isso, olha pra pv. O bagulho tá absurdo, ou muito lindo. E agora sim, eu já posso passar a minha primeira noite no meu quarto, rapaziada. Já tá tudo pronto, o quarto tá finalizado. Só que, ó, ele parece que já tá pronto, já tá decorado. Só que ainda não tem nada meu aqui, mano. Tudo que tá aqui é meu, óbvio, mas eu ainda não trouxe nada de casa. Eu ainda não tenho as coisas pra eu dormir aqui, mano. Não tenho, tipo, o meu computador, não tenho minhas roupas pra eu tomar um banho. Não tenho nada das minhas coisas que tá lá no meu quarto, no meu apartamento. Então, hoje é o dia que eu vou me mudar pra cá oficialmente. Então, eu vou ter que ir lá pro meu apartamento, vou pegar todas as minhas coisas, vou pegar meu computador, vou pegar minhas roupas, vou pegar tudo que eu preciso pra realmente me instalar aqui e não precisar mais voltar pro meu apartamento. Que agora, a partir de agora, eu realmente vou morar na Casa Hunters, tá ligado? Vou morar todos os dias, vou dormir aqui todas as noites. Então, a partir de agora, quando eu fizer minha mudança, aí sim, a gente vai estar instalado na Casa Hunters. Mano, ó, meu quarto já tá pronto, já tá a coisa mais linda do mundo. Mas ainda, ó, não tem roupa minha pra eu tomar banho aqui, não tem meu computador pra eu passar meus vídeos. Meio que não tem nada do que eu preciso pra realmente morar nessa casa. Então, bora, bora, vamos lá pro meu apartamento fazer minha mudança, pegar todas as minhas coisas de lá e trazer pra cá. Pra aí sim, mano, a gente se instalar de verdade aqui. Tô louco pra instalar meu computador aqui e ver como que vai ficar. Meu computador é cheio de LED, é mó bonitão e eu acho que vai ficar super diferente. Vai dar um tchan a mais nesse quarto. E tá faltando, mano. A única coisa que eu tô sentindo falta nesse quarto é meu computador. Que daí sim, o meu quarto vai estar pronto. Então, me acompanhe nessa jornada do meu quarto novo. Que a partir de agora, eu realmente vou ser um morador oficial da Casa Hunters. Eu vou começar a morar aqui a partir de hoje. Já vou passar minha primeira noite. Então, sem mais enrolação, bora, bora. Partiu lá pro meu apartamento fazer minha mudança. Bom, rapaziada, já cheguei aqui no meu quarto, certo? Esse é meu quarto aqui no meu apartamento. Então, basicamente, ó, meu quarto é desse jeito. A única coisa que chama atenção no meu quarto é essa cama. Porque ela é gigantesca, tá, rapaziada? Ela, mano, é uma cama king. Então, mano, cabe cinco, quatro pessoas aqui deitadas, sossegadas. É gigantesca, ó. Já coloquei meu moletom aqui, minha mochila, certo? A minha TV que ficava aqui, ela já não tem mais. Porque a minha mãe pegou pra colocar lá na sala. E, ó, é aqui agora que está a televisão do meu quarto, certo? Minha mãe pegou. E aí, mãe? Ratiou a minha TV? É que a minha eu... A sua você deu pra avó. A da avó queimou, eu dei a minha pra ela. Hum, é pra não ficar sem, você pegou no meu quarto, já que eu me mudei. Ó, hoje, oficialmente, é o dia que eu vou fazer a minha mudança. Ou seja, hoje é o dia que realmente eu vou morar com os moleques. Lembra da primeira vez que eu tinha falado que eu ia me mudar e tal, só que era zoeira, do Gui? Sim. Agora é oficial, real oficial. O que que tá faltando? Tá faltando eu levar meu computador, minha cadeira, tipo, minhas roupas, tudo que eu preciso pra não precisar mais voltar pra cá, entendeu? Não. Tipo, roupa, as coisas. Não voltar mais pra cá. As coisas que eu tenho que levar lá, tipo, computador, básicos, roupa, que eu não tô conseguindo nem dormir lá porque não tem roupa pra eu tomar banho, entendeu? Ah, verdade. Aí tem que ficar vindo aqui. Então, hoje eu vou fazer a minha mudança real oficial. Então, bora ajeitar as coisas, que hoje eu vou pegar tudo que falta, rapaziada. Bora, bora, bora. Mano, é só por três meses, mas parece que eu já tô com saudade daqui. Tá dando uma tristeza ver meu quarto sem a TV, parece que eu já tô, tipo, mudando desse ambiente. Estranho, mano, muito estranho. Ó, eu tenho algumas decorações aqui, ó. Eu tenho umas fotos minhas, inclusive essas fotos aqui, ó, bem antigas. É lá da primeira casa, lembra? Da segunda casa dos moleques, ó. Essa foto aqui. Eu resolvi não levar essas fotos porque não ia caber no meu quarto. A decoração lá já tá bem clean, já tá bem da hora com os LED. Então, eu resolvi deixar essas fotos nesse quarto aqui mesmo, tá, rapaziada? Então, ó, bora levar o PCzão, esse PC é gamer, cheio de LED, muito louco. Eu vou tirar ele daqui, eu até desliguei ele pra levar, que eu quero dar, bater um secador de cabelo dentro dele pra tirar o pó, que ele tá muito cheio de pó. Tá muito sujo, muito sujo mesmo, tá ligado, rapaziada? Então, vou bater um pózinho nele, já vou desligar ele, mano, de todas as tomadas pra gente já levar pra nossa casa nova. E, ó, eu tenho duas telas de monitor, só que eu vou levar somente uma, por quê? Porque eu quero improvisar, eu quero ficar só com essa por enquanto. E mais pra frente, rapaziada, eu quero comprar aquelas telas que ela é inteirona, comprida. Eu uso duas telas, mas eu quero aquela, mano, que é uma tela inteira, bem compridona. Porque ela é mais fininha, e eu preciso de uma tela mais fininha. Então, essa minha tela, como ela é muito grande, ela vai ficar um pouco na frente da TV, entendeu? Porque a minha TV é gigantesca lá na casa dos moleques. Então, se eu colocar uma tela desse tamanho, ela vai tampar um pouco a TV. Então, eu preciso da tela comprida, que ela é um pouco mais fina, e aí não fica na frente da TV. Provavelmente vai ficar bem rente. Então, vou levar só uma tela por enquanto, pra não ocupar muito espaço lá. E bora que bora, mano. Partiu, desmontar esse PC. Prontinho, já peguei tudo que eu precisava desse quarto antigo, rapaziada. Não tem mais nada aqui que eu vou levar embora. Então, é só me despedir mesmo, dizer adeus. Adeus não, né? Até logo. Já, já a gente volta daqui a três meses. Então, é isso. Tudo que eu precisava, eu peguei. Bora que bora. Agora, vamos carregar as coisas lá no camaro e vamos partir pra casa dos meninos. Ó, as coisas já tá tudo aqui pra colocar no elevador. Ó, o PC, mano. Olha como o PC ficou limpo, rapaziada. Ficou branquinho de novo. O resto das coisas já está aqui, ó. Na mochila, na mala e naquela sacola. Algumas das outras coisas eu já levei também. Então, agora é só carregar as coisas no elevador, gente. Bora que bora. Deixa essa mala segurando o elevador. E, ó, lembrando que aqui em casa também tem os produtinhos da Groove, rapaziada. Mano, se você tá treinando ou se você não treina, isso aqui é uma ótima opção pra te motivar a treinar. Porque, mano, depois que eu comprei meus produtos da Groove, mano, eu não falho mais na academia. Eu sempre tô indo. Que aí agora eu tô vendo realmente uma evolução no shape. Ó, tem BCA, tem Whey, tem multivitamínico, que inclusive esse aqui me ajuda muito pra acordar bem. E, ó, o melhor de tudo é que tem até roupa, rapaziada. Olha essa roupa da Groove. Segurei, mano. Olha isso, rapaziada. Na moral, olha o estilo da roupa dos caras, mano. É muito bravo. A calça é da Groove. Moletom é da Groove. E, ó, é muito estilê. Então, se você também quer adquirir os produtos da Groove, eu vou deixar aqui, ó, pra vocês o meu cupom, que é cupom CORONADO. Que isso tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Então, vai lá no site oficial da Groove. É só escrever Groove suplementos aí no Google. Clica no site. E, mano, faça a sua comprinha. Compre seus suplementos. Compre o seu kitzão de roupa super estilosa. E não esqueça de usar meu cupom, cupom CORONADO. Fechou? Então, bora que bora. Agora sim, é hora de terminar. De carregar todas as coisinhas no Camaro. Bom, rapaziada, já fiz minha mala, ó. Já peguei bastante roupa. Já peguei todos os meus acessórios, ó. Que eu tenho câmera, lente de câmera, JBL, meu óculos virtual, minha tela do computador. Peguei, então, tudo o que eu preciso pra realmente me instalar lá na casa nova, na casa dos moleques. E, ó, meu computador tá aqui fora, que eu tava batendo um secador nele pra sair o pó. Agora ficou branquinho de novo, coisa boa. E, ó, vou levar até o meu narguile. Que tá aqui na sacada, com uma narguilha, ele é bonitão também. Ó, aqui tem mais uma sacola de tranqueira também, mano. De decoração, algo de cheirinho, coisas pra pôr lá no meu nicho de decoração também. Teclado do PC. Minha cadeira é gamer, eu tô pensando bem. E eu acho que eu não vou levar ela, certo? Porque eu acho que ela vai ficar na frente da TV. Mano, ela é muito alta. Eu tava fazendo a base aqui de conta, ó. Ela bate no meu peito. E não tem como ela ficar encostada na mesa sem tampar a minha TV. E vai ficar muito feio se tampar e depois, mano, não tem nenhum canto pra eu colocar essa cadeira, tá ligado? Então não vai fazer sentido a minha cadeira gamer lá na casa, mano. Eu acho que não vai caber. Nem que eu coloque, mano, qualquer cadeira, qualquer almofada lá baixinha. Mas essa cadeira não vai dar certo lá. Ó, já cheguei aqui na casa então, rapaziada. E olha que da hora, mano. Agora eu tenho uma vaga na garagem da casa. Então agora, ó, meu carro pode ficar aqui dentro normalmente. Top demais. E agora é a hora de descarregar as coisas. Ó, rapaziada, meu computador. Eu já trouxe ele aqui, tá aqui na frente. Mano, esse bagulho vai fazer totalmente a diferença no quarto. Porque esse computador, ele é muito lindo aceso, é cheio de LED. E ele, ó, é brancão. Vai combinar com o quarto, que eu quis o quarto inteiro branco. Então vai combinar certinho. Então agora, bora levar as coisas lá pro meu quarto. Vou levar uma coisa de cada vez. Vamos primeiro levar o computador e instalar ele. Porque eu tô ansioso pra ver como vai ficar esse computador lá. Eu já vou levar o computador e já vou levar os cabos aqui. Porque primeiro eu quero instalar o computador. Depois eu subo minhas roupas, tá ligado? As roupas de menos. Então eu vou colocar ele depois na roupa. Porque ele não precisa nem ver essa parte. Então, ó, já peguei os cabos do computador pra instalar ele. E agora vamos levar, ó. Você leva esse pra mim? Leva. Você leva essa sacola, que é os cabos do PC. E eu vou levar o computador. Vamos instalar e ver como que vai ficar o computador lá, mano. E a partir de hoje eu já vou poder dormir no quarto, rapaziada. Que agora, literalmente, já tenho todas as minhas coisas aqui. As roupas estão no porta-malas. E o computadorzão pra passar os vídeos já tá pronto. Então bora subir lá. Ó, rapaziada. Cheguei aqui no quarto. O favorito ainda não viu. Quero ver sua cara, ó. Favorito. Entra aqui. Entrando assim já tá da hora. Olha isso. Nossa. Mano do céu, tio. Que isso. Ficou absurdo, né? Nossa, ficou muito diferente, velho. Meu Deus do céu. É outro quarto, praticamente. Nossa, é muito nervoso ficou, mano. Olha esse teto, velho. Nossa, eles devem ter se matado pra fazer esse teto. Vixe Maria, foi a tarde inteira só colando espuma no teto. Ficou muito louco, mano. Olha o tamanho dessa TV, velho. Pera, eles não devem ter noção dessa TV. Não dá, não dá pra ter noção. Eu tô olhando na câmera. A parede deve ter mais de dois metros. Ela é quase a parede inteira, mano. Ela é quase a parede. Você não deve ter ideia do tamanho dessa TV. Tipo, rapaziada, pra vocês terem uma ideia. Minha cama já é grande, que é uma cama queen. Não é nem de casal, é uma cama queen. E ela é mais larga do que a cama, ó. A minha cama, ela vem até aqui só. E a TV passa da cama. Que nervoso, mano. Tô doideira, né? Ficou pra caralho, mano. Muito louco. Vou até fechar aqui, que os moleques ainda não viu, mano. Os moleques ainda não viu meu quarto. Então vou fechar pra eles não verem. Eu vou instalar o PC primeiro. Vou colocar tudo minhas coisas. Aí sim eu vou mostrar pro moleque. Eu quero que eles vejam já com o PC instalado. É uma coisa ruim, ó. Tipo, o PC, ele passa da altura da TV, tá ligado? Eu não queria que tampasse a TV. Vou ver o que eu faço aqui. Colocar ele mais pra trás. Tem que dar um jeito, mano. Mas o PC não pode tampar a TV. Agora é a hora de descobrir um lugarzinho bom. Que ele fica aparente e fica combinando com o quarto. Ó, já achei um lugarzinho. Mano, basicamente vai ser isso, rapaziada. Ó, o PC vai ficar bem nesse cantinho. E na hora que entrar no quarto, já vai dar pra ver os LEDs dele ligados. Bonitão. E aqui, ó, ficou top. Não ficou na frente da TV. Pegou um pedacinho do quadro aqui, mas não tem importância. E a tela, eu achei que minha tela era mais alta. Mas não, ó. Vai ficar bem rente a TV. Então, esse é o espaço perfeito do computador, tá ligado? Não tampa nem a TV e fica num cantinho bom. Aí aqui eu coloco meu mousepad, tá ligado? Vai ficar top. Então, bora instalar tudo isso aqui e ver como vai ficar. Ó, já trouxe até minha mala de roupa agora. Vou colocar tudo no guarda-roupa ali. E agora, realmente, eu estou instalado na Casa Hunters, velho. Vamos colocar tudo agora. Agora os cabos no PC, essas coisas. Passar tudo os fios pra ver como que vai ficar. Se liga, rapaziada. Tá tudo aqui, mano. Trouxe tudo as paradas aqui dentro. Ó, você pegou o mousepad? Vai ter uma base. Esse mousepad meu, mano, ele é muito da hora. Porque ele é gigante. Então, ó, consigo pôr ele aqui. Tá ligado? Ele pega bastante espaço na mesa. E eu achei mó bonito quando ele pega assim, ó. Então, ó. Será que é esse lado mesmo? Acho que nem tem lado. É do outro? É. Então, vê. É, tá escrito fluxo agora. É verdade, tá escrito fluxo. Nem sabia que tava escrito alguma coisa aqui. Então, ó, mousepadzão aqui. Olha isso, mano. Já deu outro espaço aqui. Já virou outro ambiente, Fih. Com o PCzão. Você é louco. Esse bagulho vai ficar muito zica, mano. Vai ficar muito zica. Olha, mudou muito. E aí tem umas decorações. Esse aqui o Renato trouxe pra mim do Egito, mano. Quando o Renato foi pro Egito, ele trouxe essa decoraçãozinha. Eu vou colocando. Nossa, o fone do Teco. Vou colocando. Oi? É o fone do Teco? O fone do Teco. O tamanho do fone, meu parceiro. Imagina. Nem cabe nas orelhas. Isso aqui é decoração também. Trouxe bastante decoração de casa pra preencher meu nicho, que ele tava bem vazio. Tá ligado? Tipo, não é que tá vazio, né? Mas aqui essas decorações eu tinha colocado provisória que elas já estavam aqui no quarto. Então, agora eu vou colocar realmente as minhas decorações. Tem um fonezinho aqui. Vou deixar ele nesse cantinho, ó. Mano, aos poucos a gente vai ajeitando tudo. E ó, um bagulho muito massa que eu trouxe também, ó. Que é mais LED, mano. Eu trouxe mais LED pra cá. Aqui, ó. Essa caixinha, mano. Essa caixinha tem dois LED que ela vai em volta do PC, ó. Que vai iluminar a parede. Não precisaria, né? Eu comprei achando que ia precisar de mais LED, mas meu quarto já tá muito cheio de LED. Já tá muito iluminado, mano. Tem LED pra tudo lado. Olha isso. Até na mesa tem LED. Mas mesmo assim eu vou colocar isso aqui, que é bonito pra caramba. Então, bora. Instalar essas luzinhas. Elas são ligadas direto no PC, tá ligado? Aí eu deixo elas aqui, ó. Viradas pra parede. Vai dar uma corzinha a mais quando eu for gravar os vídeos. Então, bora, ó. Vão instalar todas as coisas do PC, deixar tudo certinho. E assim que tiver tudo ligado, tudo funcionando, eu volto com vocês. Ó, o Kô já teve que vir ajudar nós. Novamente. Novamente, porque eu ia passar os fios aqui, rapaziada. Mas eu descobri que não tem um buraco na mesa pros fios descer pra tomada. Que a tomada é de baixo da mesa. Então ia ficar cheio de fio aqui, ia ficar horrível. Então, ó. Ele trouxe uma furadeirinha. Uma furadeirinha, não precisa de uma caneta pra fazer a marcaçãozinha aqui. Vamos. Fazer um buraco na mesa pros fios descer lá pra baixo e não ficar feião. Aqui em cima, pra ficar bem clean o espaço. Então, vamos meter marcha, Zé. Fazer aqui atrás mesmo, ó. Furinho aqui e boa. Dá a canetinha pra não marcar? Opa, agora. Ó, rapaziada. O certo era fazer isso aqui com uma serra-copa. Mas como a gente não tem tempo de arranjar uma serra-copa agora. Dia pra noite que, mano, literalmente hoje é o nosso último dia, gente. Depois a gente já vai pra fazenda. Eu vou fazer o quê, ó. A gente vai improvisar, meu parceiro. Fazer desse jeito. Depois vem com a Chico Tico e abre um buraco na mesa. Chama, pai. Aí sim. Chama, fi. Ó, nosso buraquinho dentro da mesa. Agora vamos ficar. Agora o fio vai descer lá embaixo. Filé, sem nenhum fio aqui em cima. Sem nenhuma poluição, fi. Agora o bagulho vai ficar bonitinho. Vou fazer até uma desse canto aqui também, ó. Pra descer o fio da TV. Porque o fio da TV tá descendo aqui atrás dos quadros, escondido. E aí ele desce lá embaixo, tá vendo ele aqui, ó. Vou fazer uma até aqui. Já desce o fio do Play, o fio da TV. Nem instalei o Play porque eu não queria deixar os fios aqui em cima. Então, daí eu já consigo instalar tudo. Ó, deu certo o buraquinho aqui então, rapaziada. Fiz aqui pra TV também. Tá ligado? A gente tinha até colocado uma secreta. Pra marcar. Então, bonitinho. E agora é só instalar o PC e passar todos os cabos pra baixo. Bora. Agora sim, rapaziada. Finalmente, ó. Instalei o meu computador aqui. Certo? Ó como que ficou, mano. Bonitão. Cheio de LED. Ó, esses bagulhinhos de LED que eu coloquei também. Muito massa. Tá ligado? Então, o PC ficou aqui. Ficou na altura boa. Não ficou na frente da TV. Ficou literalmente rente a TV, ó. Bonitinho. Não atrapalha nada. Até porque a TV é giganteca. Não tem nem como tampar ela. Então, ficou desse jeito. Mano, ficou muito top. Precisação aqui. Top demais. E eu trouxe algumas decorações de casa. E acrescentei aqui no lixo. Vocês não vão ver muita diferença porque são detalhes poucos, ó. Essas câmeras eu trouxe de casa. Lembra, ó. Essas câmerazinhas. Que foram minhas câmeras. Trouxe isso aqui que é do meu Airpods. Isso aqui é uma capinha de Airpods, ó. Capinha de funinho. Que da hora. Muito massa. Então, trouxe essas capinhas de Airpods aqui. Aquele baralho novo. Então, basicamente, é assim que ficou o meu nicho agora. Ó, os caras deixaram até um Yakut aqui. Acabei... Mano, literalmente. Eu acabei de mostrar o quarto pros moleques. Eles fizeram um regaço. Tive que arrumar tudo de novo, mano. Então, ó. É assim que ficou o quarto agora. Mano, não mudou tanta coisa, mas agora eu já consigo me mudar pra cá. Realmente, agora eu já consigo passar minha primeira noite. Já consigo ficar por aqui. Minhas roupas já estão dentro do guarda-roupa. Bonitinho. E olha isso aqui, mano. Estou mudando até o banheiro, rapaziada. Isso aqui, ó. Era tudo de mármore. Daquele mármore dessa cor ali, ó. E a gente tá colocando tudo branco. O chão inteiro era dessa cor. E aí tava muito feio, ó. Tava igual esse aqui, ó. Tava inteiro dessa cor. E aí eu tô deixando branco pra ficar mais clean, ó. Pra combinar com o quarto. Como o quarto é todo branco, essa parte fica bem clean também. O banheiro, ó. Zip é demais. Top que até o banheiro mudou. É até melhor pra limpar também. Fechou? Então, é assim que vai ficar o meu banheiro. Tudo branquinho. Coisa boa. E esse é meu quarto novo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Agora, literalmente, real oficial. Eu moro aqui. A partir de agora eu vou dormir todas as noites aqui. Não preciso mais voltar pra minha casa. E, ó, não perca amanhã a reação dos meus amigos, mano. Vou postar pra vocês. Os moleque vêm aqui. Mas eles acabam com tudo. Vocês não têm base, mano. Meu frigobar não sobrou nada. Vocês vão ver a bagunça que eles fizeram. Eles ficaram, mano, de queixo caído. Então, real oficial agora. Eu moro junto com os Hunters. Vou dormir aqui todos os dias. E durante três meses esse vai ser meu novo lar, fechou? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal pra você não perder nada. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.